Oi gente, vou mostrar para vocês aqui o pé de abacate e o pé de manga, tudo junto. Essa fruta aqui é o abacate, deixa eu mostrar para vocês. Abacate, né? E aqui é a manga. Manga, né? E para vocês verem que eu não estou conversando fiado. Olha, é de abacate. Olha a diferença da folha do abacate para a folha da manga. Abacate, aqui, olha. Olha, está vendo? Isso aqui é o abacate, está no tronco da manga, né? Então, um cachorro doido mordeu aqui, o pé de manga ficou doido. Aí, nasce manga e nasce também abacate. Olha o abacatinho aqui, pequenininho. Deixa eu ver, cadê? Aqui, olha. Né? E aqui a manga. Tá vendo? Então, é isso aí. Abacateiro com a mangueira, tudo junto. Tudo no mesmo pé. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.